salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui na cidade rp do paulinho louco rapaziada para ver o que a gente consegue estar gerando hoje aqui na cidade entendeu a cidade parece uma loucura 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 vamos dar um rolê nela ouviu o que a gente consegue fazer só povo louco chegamos na praça onde tem o fuso e praça é um b1 problema a outra mão xibara está comendo solta aqui Robozona no chão aqui, rapaz Ah, fofei Tchau, obrigado Tá com o pneu meio lascado, mas o importante Ai O importante é que a gente faz dinheiro Nossa Quase o cara me atropela Rapaz, tá sem pneu, hein Nossa, tá feio ali o trem Deixa eu ir lá desganchar essa moto Fazer, garantir minha graninha, ai Garantir minha grana Nossa, ruim demais de pilotar assim E aí, meu rei, beleza? Tranquilo com o picha Coisa boa A primeira da esquerda tá Segue pintar aí, meu rei Beleza É, a cinza é nossa, a cinza tá passando é nossa Trabalha aí Trampo nada, pai Tá fazendo o que? Ah, tô só dando um rolé Bora dar um rolé aí, ué Pegar uns carros moscando É a cota O que você acha, bora? Será que se garante a gente pegar uns carros moscando? Bora, ué Então pode crer, então Vamos pegar Dá 20 mil Qual que é o pinçaporte? 49, 404 Denis? Isso Mandei pra ti Denis, DJ Tá na mão Só agradece, meu cupincha Só agradece Cupincha? Pai, cadê o cara com a minha grana? Aí, ele tá vindo Poxa, cadê o cara com o meu dinheiro? Aí, ele Opa Opa, meu chegado Deixa eu falar pro senhor Sortei o automóvel Eu não tenho, velho Que isso, cara Eu dou preferência pra vocês Na minha vida inteira, cara Arruma um automóvel aí Eu tô me deixando na praça ali Deixa eu arrumar uma carona pra tu Mas não é maldade não, meu parceiro Porque a gente tá com o QRR Todo mundo rodando aí Mas consegue levar Eu até na praça, né? Dá uma passada aqui no QG Pra dar um bonde Pra um cliente aqui rapidinho Meu automóvel tá lá Só passar aqui em frente O QG aqui rapidinho Não sei tu Fala aí, meu truta E aí Tem uma Beleza, pai Tem um motinho sobrando aí Pra emprestar Pode ver Só pra mim buscar outro automóvel ali Tá mostrando Vou pedir pra mim aí Pra te buscar aí Aguenta aí Compreendido E aí, agora eu vou voltar aqui, hein? Trazer um carro de qualidade Valeu Rapaz, essa motinha não vai muito longe não, hein? O cara passou a ferro perto de mim Olha a sada, hein? Puxa, essa motinha aqui tá toda bichada, rapaziada Olha porque é ruim andar de moto Moto moscando aqui, ó Opa Nossa, pega nunca Nossa, pega nunca Ximaria Ó Velocidade dessa moto Ah, essa aqui tá polícia, cara Falhaçada, hein? Abandonar essa moto aqui, rapaziada Polícia Hoje ele vai pra desmanchar já Ah, valeu Deixa eu pegar meu carro Que tá parado aqui Vou mandar essa moto da polícia Pelona, hein? Ah, pelona Isso aqui é VIP, cara Isso aqui é VIP E tá moscando ali Já vou levar também Chique, hein? Chique Valeu, mano Vai lá, meu bom Pintura Pintura? Pintura? Vai querer pintura pra nós aí Nessa daqui não, meu Passaram essa daqui ontem Oi O que tu vai pintar aí, é? Ah, me coloca no Discord, então Ô, mano Ô, mano Ué Você sabe como é que faz Esporte de arma? Como que faz? Por quê? Na beleza assim Como que faz? Pra quê? Não, falaram que era pra ir Pro tribunal Esporte de arma Ih, pai Pior que nem isso aí Dá pra dar uma carona, hein Vagabundo Eu não tenho carro não Eu ia pedir carona pra você agora Esse carro aí pifou, mano Não ando mais não? Não, não ando mais não Vê se é a idade de pintar É, mano, você vai dar carona? Ah, não sei não Não, não ando mais Não ando mais Não ando mais Ai, sabia Então, só se tu subir no cavalinho Eu vou correndo Tu vai nas costas Vai, então vai E aí, DiBronco? Ô, DiBronco Tu sabe como é que faz Esporte de arma? Cara, você tem que ir lá Na DP, entendeu? Não, agora é tribunal Peraí que eu vou dizer Não, agora é tribunal Falaram que era tribunal, velho Esperar, pegar minha grana aqui, ó Leve-o na garagem lá Vamos ver se não consegue chegar lá Já tá quebrado aí O cara fode com isso? É, já tá todo lascado Vai sair? Boa Pode Pode aí Fica com isso aí Fica com isso aí Vou pegar o meu carro lá Que isso daqui não presta Aí, agora esse aqui é o meu, rapaz Acelerar Não lembra, né? Foi muito só Bora aí, bora aí Na sua cabeça Bora, doido Pegou a chave Pegou a chave Tá vindo aí, irmão, já Ah, pode crer Tinha que encostar aqui do lado Tem que ter um Tesla, hein? Não, mas é elétrico Você tomou um ôtio ou não tomou, Coringa? Tô, não lembro nada, não Lembra não? Foi só como Olha o seu cara, o carro da polícia Olha a polícia Acho que nem a polícia Passar seu RG para o policial Eu tô sendo enquadrado, seu polícia? Tá bom Pensei que eu tava sendo Eu não fiz nada Oi Conferindo A polícia é viajando Conferindo o quê? Pode conferir isso Eu tô clipando assim, hein? Tô clipando aqui, hein? Eu tô clipando Eu tô clipando Ah, o que que foi esse é o polícia? Eu gravo todas as nossas conversas O que é que foi essa é a polícia? O cara tá clipando aí, ó Sabe o que que é isso? É clipe de papel? A polícia tá me enquadrando aqui sem motivo Sem motivo não, você acabou de roubar meu carro, mano Não, não O que é isso, polícia? Você tá acusando o cidadão? Tá acusando o cidadão? Vixi, Maria Eu não tenho nada a ver com esse BOI, tá? Vocês não dão licença Que eu não saí de nada Tá ok? Você vai pra onde agora, amigo? Oi? Se você conseguir ler e ganhar esse carro, você vai ser abordado, meu amigo Eu não entendi nada que o senhor falou Tá bom Desculpa, não foi, eu não entendi mesmo Ô, GPT, o que é que tá dando aqui, meu amigo? Eu gosto de provas Se não tiver provas, eu vou tirar uma foto sua aqui Vou postar aqui Ô, liga Liga pra TV, liga pra TV Vim aqui O policial tá acusando você, ó Liga pros repórter Vim aqui E a polícia, não tem vergonha na cara de andar no carro sem pneu, não? Não, só quem não pode andar sem pneu é nós Polícia pode andar sem pneu É, você viu? Palhaçada, hein? E ainda vem acusando com acusações falsas, tá? Pode fazer isso aí, não Um polícia acusando Pegou o leite aí? Mãe, tem que esperar a polícia sair fora, meu irmão Pega o leite Ih, saiu já, ó Saiu, deu o kit Quitou a polícia aqui, quitou Pega lá Polícia maluca, rapaz Doidinha, doidinha Oxi, um mais doido que o outro Vamos lá, gente Pro próximo Tem um celta Só quando você está andando Vou riscar esse celta não Porque está estragado Aí eu consigo abrir ele Perco o dinheiro Pega o dinheiro Pega o dinheiro O cara que vende remédio Tem receita médica cara Palhaçada hein Deixa eu vazar Tô Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, o gol quadrado. Olha o gol quadrado aqui, rapaz. Vamos abrir o gol quadrado. Vamos embora no golzinho quadrado. Olha, o gol quadrado é filé, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, nada Opa Consegue fazer uma pintura aí? Só um minuto Só um minuto Pô, palhaçada, hein? Hã? Palhaçada isso aí, eu tenho hora Uma hora? Eu tenho hora, eu tô com preço, o cara tá me segurando aqui Isso é uma falta de respeito que cidadão paga imposto Ó, o cara tá se reclamando, dizendo que tem hora Sabe, meu parceiro Sabe, meu parceiro Aquela pintura pra nós Hum Meu speech, quem pintou a roupa salima Mas rapaziada, é o seguinte hein, lucramos aqui hoje Hã? 120 mil Próximo vídeo a gente faz a continuação Pra ver o que a gente consegue Daqui em diante, fechou? Deem seus likes, se inscreve no canal, compartilha Pra aquele amigo seu que curte assistir um videozinho de GTA Roleplay Beleza rapaziada? É nóis, tamo junto Valeu, falou, fui Tchau 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 Tchau